Eu hoje ao rever meus guardados Chorei igual uma criança Quando revi os tendentes que um dia Você me deu de lembrança O lencinho, a corrente, o anel Com seu nome gravado O retratinho, o cartão que me destes No dia dos namorados O retratinho, o cartão que me destes No dia dos namorados São lembranças de um grande amor Lembrei-me de tudo entre nós Senti o meu peito em pedaços Lembrei da primeira vez meu amor E que eu te tive em meus braços Lembrei-me do primeiro medo Que ainda sinto o sabor São as casquenas se apagam, querida Lembranças de um grande amor São as casquenas se apagam, querida Lembranças de um grande amor Eu agora enxugo minhas bagunas Com o mesmo lençinho branco Com o mesmo lençinho branco A hora era descendida, meu bem Eu enxuguei o seu canto Eu fiquei a chorar na estação E você partiu naquele trem O trenzinho foi e voltou, meu amor Quero que eu voltes também O trenzinho foi e voltou, meu amor Quero que eu voltes também Eu agora enxugo minhas bagunas Com o mesmo lençinho branco Na hora da despedida, meu bem Na hora da despedida, meu bem Eu enxuguei o seu canto Eu fiquei a chorar na estação E você partiu naquele trem O trenzinho foi e voltou, meu amor Quero que eu voltes também Quero que eu voltes também O trenzinho foi e voltou, meu amor Quero que eu voltes também O trenzinho foi e voltou, meu bem Obrigado, Moussa! Obrigado!